Não pode queimar a neia sem dó Não, também não vai queimar tanto Não vai queimar minha madeira toda Não pega fogo Oi minha gente, tudo bem? Estamos ainda no porão bagunçado E aí pessoal, como é que tá? O porão ainda está uma bagunça só Mas o bar está quase quase Nós vamos fazer um negócio na parede Uma prateleirazinha E aí eu queria mostrar pra vocês Nós vamos mostrar pra vocês aqui Mas já, deixa eu mostrar o bar pra vocês Como tá gente Tá aqui umas coisinhas em cima aqui Mas Praticamente gente, pronto Praticamente pronto O coração já fez as prateleiras As prateleiras eu não sei se o pessoal já tinha visto não 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 né gente Eu nem sei o que a gente já mostrou aí pra vocês Então o coração fez aqui essas prateleiras Ele já colocou até uma luz ali Acende aí coração Já colocou a luz E aí ali Do lado de lá Minha bateria tá acabando Ali do lado de lá Eu não sei o que eu falei que eu ia fazer ali pra vocês Mas nós decidimos Colocar essa partezinha aqui Tampando ali o cano, né Da pia E ficou ainda esse espaço embaixo Nós estamos pensando ainda de usar como Vai ter que ter uma lixeirazinha aqui, né Então Aqui tá a pia Já instaladinha Gente, já tá tudo funcionando Hoje o dia inteiro O coração pelejando Com essa Com esse encanamento A parte aqui elétrica e tal E aqui tá um pouquinho suja ainda Eu limpei Mas o coração cortou Ó O coração cortou ali E tá sujinho ainda Mas depois eu mostro pra vocês Tudo limpinho e finalizado Nós vamos fazer aqui ó Duas prateleirazinhas Duas bandeirinhas assim Pra colocar uma Uma coisinha aqui E aí Eu quero mostrar pra vocês Aqui eu acho que vai ficar legalzinho, né E aí dá pra gente colocar uma Uns copinhos Ou sei lá Uma garrafinha de Nós até pegamos essa garrafa de vinho aqui Pra colocar ali Pra dar assim uma Uma medida, né Uma base Coisa pequena Mas vai ter duas Prateleirazinhas Vamos lá? Vamos mostrar Ah tá Essas aqui são as Que nós vamos usar aqui Pra fazer o suporte Da prateleira É, nós compramos aqui uma Umas pecinhas aqui É que São canos Eles usam isso aqui Em Parte elétrica Ó Parte elétrica Encanamento Então O que nós vamos fazer Vamos pegar uma peça dessa Uma dessa aqui Desse jeito mesmo, gente Nessa cor mesmo, tá É, bem estilo rústico mesmo Ó Vamos fazer Eu já tenho uma pronta aqui já Eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Olha Vai ficar Esse aqui é o suporte Tá vendo? Pra as prateleiras Esse aqui vai aqui na parede É, peraí Deixa eu virar Olha Vai assim Esse aqui é o suporte, né E aqui por cima Vem uma Uma régua Uma madeira, né Vai apoiada aqui Então o que nós usamos aqui? Nós usamos aqui, ó Um suportezinho De 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 3 polegadas Né 3 polegadas Um cano desse Um caninho desse De 5 poleg... 5 5 polegadas 5 polegadas É... A largura dele aqui É 3 quartos de polegada, né E... Um joelho Um joelho Somente É... E aí, gente Eu já tinha gostado Dessa prateleira E ainda eu achei assim Falei com o coração Acho que vai combinar bem, né Porque essa parte Sendo dessa cor E aí vai ficar Bem combinando aqui com... E agora A madeira que nós vamos usar Balcão Vamos lá mostrar o pessoal A... Já cortamos ela aqui Ela tá cortada Vamos usar essa madeirinha De 24 polegadas De comprimento Ela... Ela dá 5 polegadas e meia E a espessura dela é 1 polegada e meia Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos Queimar Essa madeira Com... Com a tocha Né Com... Pra... Pros veios dela Aparecerem melhor Então... E dá uma escurecidinha Também, né É, vai dar uma escurecida Né Eu vou mostrar pra vocês Eu vou usar isso aqui, ó Você vai apertar aqui A tocha de fogo E nós vamos queimar Essa madeira toda Ó Pra vocês verem olhar bem aqui Você vai ver como é que o veio Ela vai aparecer bem Tá vendo? E tá com medo De... Ah, vai queimar uma parte mais É assim mesmo É o estilo dela É assim Tá vendo como é queimou? As veios dela aparecem bem Olha Tá bem bacana Vamos fazer a... Fazer aqui a... Essa pontinha aqui, ó Essa aqui vai mostrar bastante Pode queimar a meia sem dó Não, também não vai queimar tanto Não vai queimar minha madeira toda Não pega fogo Fica um detalhe bem interessante Bem rústico Depois você dá uma lixadinha, né Pra... Dar um acabamentozinho Mais linchinho Vamos fazer aqui do outro lado Eu vou mostrar uma outra madeira ali Que nós deixamos um quebrado nela Que é proporcional É intencional mesmo Essa aqui, ó Ela tem um... Tem um defeito na madeira Aqui, não sei se dá pra... Dá pra ver bem aí Tem um defeito aqui na madeira Então nós vamos deixar esse defeito pra frente mesmo Ó Agora eu vou fazer aqui onde está o... O defeito aqui, ó Dá um detalhe bem bacana Cuidado pra não queimar os pelinhos da mão Não fica perdendo o bote do galinho Olha aí, tá? Aí, é Ficou bem Mas só que depois, gente Nós vamos dar mais uma lixadinha Aí ela vai ainda ficar um pouquinho mais suave Vai ficar mais suave Mas a intenção é ficar assim Umas partes um pouquinho mais suave Prontinho Já está todas as duas queimadinhas Aí agora a gente vai dar uma lixadinha Coração, né? Vai dar uma lixadinha Pra clarear um pouquinho Nós vamos usar... Lixadeira aqui? Usar a lixadeira pra gente ir mais rápido um pouquinho Música 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 Nós lixamos só mesmo em cima E foi só uma passadinha Na verdade o coração já tinha lixado Antes de queimar Ela já estava lisinha Aí essa lixadinha agora foi só pra suavizar Um pouquinho a coisa assim Dá uma clareadinha igual aqui Diminuir um pedacinho Mas aqui mesmo na lateral A gente nem passou não E aí vai ficar assim Eu acho que vai ficar bonitinho Eu acho que vai ficar bonitinho Podia dar uma queimadinha mais aqui Não, tá bom Não queima demais Já tem balcão preto Vamos ver ali gente Nós estamos dando uma olhada aqui Mais ou menos como que nós vamos fazer gente Vai ser uma Essa daqui mais em cima E a de lá um pouquinho mais Mais embaixo né Nós já montamos aqui Os nossos suportezinhos São quatro Tem mais uma ali embaixo De no outro lado ali Ó Prontinho Vamos lá Vamos lá Pronto, gente. Gente, colocamos as duas e aí como ficou, coloca lá a garrafinha lá que elas são de vinho. Só pra dar um... É. Elas parecem ser estreitas, mas assim, tem um espacinho bom ali. Também a gente não vai colocar assim tanta coisa ali não, sabe, gente? E... Nossa, belezura. Belezura. Gente, vocês gostaram? Me fala assim. Gente, olha que espetáculo. Eu amei. Amei demais da conta. E aí, gente, amanhã nós vamos pintar aqui pra finalizar. Daí eu vou limpar ele e vou mostrar pra vocês ele finalizadinho, limpinho, pra poder... Ah, tá. Nós vamos fazer um banquinho aqui. O coração vai fazer, gente, um banquinho aqui. Nós decidimos um banquinho porque aqui tem esse negócio aqui, ó, que é altinho e dá pra, ó, dá pra gente tropeçar. Então, nós vamos colocar um banquinho aqui meio que já estratégico, sabe, gente? É um banquinho daqui, é um banco daqui e até lá naquela parede. Mas vai ser isso tudo? De tamanho? Vai ser grande, ué, não? É. De... 15... 15 polegadas. É um banco de largura de... 38 centímetros de largura. Boa! Nossa, então não vai ser um banquinho, vai ser um bancão. Será que é isso tudo? Se bem que, gente... 1,75 metros de comprimento. Porque o banco, né, o lugar pra sentar é sempre bom. Né? Sempre bom. Aí depois a gente coloca umas almofadinhas nele. Então, nós vamos... O coração ainda vai fazer um banquinho aqui pra ficar nesse cantinho pra evitar esse... A gente tá fazendo o mesmo estilo ali da padeirinha, né? É, não sei ainda. Nós estamos pensando se a gente faz o banquinho também nesse estilo assim. Quero dar um amont prime aqui. Esse aqui não é um kills, ele é mais forte. É. Ele sela bem a madeira, protege bem. E depois passa uma mão de tinta que vai ser um branco brilhante. Com bastante brilho. Bom pra limpar, né? Com brilho, ele fica mais fácil pra limpar, né? Ele fica mais fácil. Eu vou pintar aqui em cima. Pra pintar tudo? Tá no teto aí embaixo? É, vou dar só uma mão de parma pra ficar... Ficar limpinho, não ficar tudo branquinho. Aqui não vai aparecer, não. Então, vou dar uma mão de prime aqui. Que aí fica... Tudo bonitinho. Já, já eu vou mostrar pra vocês, gente. Tudo pintadinho, limpinho, bonitinho, finalizado. A pessoa tá doida aí pra ver. Finalizado. É. E aí nós vamos partir pra limpar. Mas tá demorando muito, porque a gente não tem muito tempo. A gente trabalha num tempinho. As horinhas vagas, depois do trabalho. Agora mesmo, né? Na verdade, agora já são o quê? Já são quase novembro da noite. É. Nós estamos aqui. Então, é com muito sacrifício. Mas vamos lá. Finalmente, finalizado, minha gente. Finalmente, finalizado. Vou mostrar aqui pra vocês os detalhezinhos aqui de tudo como ficou. Nós deixamos ali as... Como fala o coração? É o suportezinho ali, né? Da mesma, ó, corzinha de madeira, todos eles. Porque eu achei que combinou. Nós achamos assim que ia combinar bastante. É... Deixa eu ver do lado de cá aqui. Aqui era suposto ter dois desse. É. É porque o outro sumiu. O coração comprou cinco e, na verdade, nós perdemos um aqui. Mas... Quem encontra o outro aí, falou que eu devolvi. Mas... É... Tá bom. Acho que não é necessário o outro ali no prontinho, não, né, coração? Esse aqui, aqui no mais... É. E aí... O coração colocou as bordinhas aqui. Tudo detalhezinho. Eu vou do lado de lá pra mostrar pra vocês. Aqui... Olha o brilho. Eu coloquei uma luz ali. Então tá refletindo bastante em cima, né, gente? Do... Do balcão. Ó. Ficou bem... Eu amei. Eu não sei se vocês... É... A maioria vai gostar. O balcão nada mais é que... Nós lixamos bem a madeira. Aplicamos um stain. É... Uma... Duas... Duas mãos de verniz. Uma mão de stain e duas mãos de verniz. Duas mãos de verniz. Na... A primeira mão de verniz, eu lixei o balcão outra vez. Porque deu umas bolinhas. Mas isso não tem problema. Se você lixar com a lixinha bem fina... É... Aí você aplica a segunda mão, não tem problema nenhum. Então por isso ficou assim bem lisinho. Se você passar a mão, tá bem liso. É, tá bem liso, gente. Piazinha. Uma piazinha pequena. Essa pia tem água fria e água quente, viu, gente? Porque aqui nos Estados Unidos é... A gente não consegue mexer só com água fria, porque a água é muito gelada. Aqui... Fizemos aí mais duas, né? Nós colocamos mais duas. Resolvemos colocar ali pequenininhas ali, que dá pra colocar uma decoraçãozinha, qualquer coisa ali menor. E aqui ficou as duas prateleirazinhas. Aqui embaixo, que eu tô doida pra mostrar pra vocês, porque ficou bem bacana aqui o branco. Deu aquela destacada. E aqui... O branquinho. O branquinho ficou... Colocamos uma luz aqui pra... Porque vamos colocar copos aqui. Então vai ficar bem iluminadinho. E essa luz, ela diminui... Ela aumenta. Ela aumenta e diminui, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, pra não ficar muito mutuado. É, mas tem uma tomada ali em cima, minha gente, ó. É, tem uma tomada... Duas tomadinhas aqui. Nós colocamos ali uma tomadinha, mas tem outra aqui também, ali, ó. No cantinho ali, né? E aqui tem um... Tem um suítezinho, que você aumenta, que diminui a... A intensidade. A intensidade da luz, olha. É bom deixar assim, bem clarinho. Depois eu coloco os copos, que é bem minutinho. Depois eu vou... Olha como é que... Eu vou terminar. Vai ficar aberto mesmo, gente. Nós não vamos colocar a portinha nisso aqui, não. É, não. A intenção foi de ficar aberto, né? É, ficar aberto mesmo. Fica fácil acesso aqui e tal. A gente vai colocar um lixo ali, uma lixeirinha. É. Aí ali embaixo a gente tá pensando em deixar a lixeira. Então... A porta aqui da geladeira, né? Mostramos. É a porta. O coração trocou ali. Viramos ela. Já virou, tá limpinha. Só tá vazia, mas tá limpinha já. E eu dei uma limpadinha aqui assim pra mostrar pra vocês, mas... Também de fácil, olha, se quiser fazer alguma manutenção, só... Vou puxar pra vocês verem. Ela tá solta, minha gente, ó. Ela é assim, solta. Ela solta. Se quiser limpar ali atrás. Não repara a sujeira lá de cima dela não, tá? De cima ali dentro. Bem puxadinha. Ninguém vai ver não, né, gente? Vamos deixar ali sujo. Ai, ai. Mas... Suza tá fazendo a inspeção. Como que ficou, Suzy? Mas então, gente, é esse o bar. Parece que... Assim, parece até... Ah, mas... Isso aí, vocês levaram tanto tempo. Nossa, mas dá trabalhinho, né, gente? É um detalhe aqui, outro lá. Que dá... Dá trabalho. Mas eu gostei muito desse efeito aqui que nós... Que nós... Que o coração fez esse efeito. Ficou maravilhoso. Ficou tudo pretão, sabe, minha gente? Eu tô falando esse... Essas... O veio da madeira assim mais claro. Eu amei demais. E... Eu espero que vocês também tenham gostado. Gente, gostaram? Fala aí. Fala aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso projetinho aqui. Deu. Um pouquinho, mas é aquele negócio. A gente só fez... É... Só trabalhou aqui depois do... Depois que a gente chegava do nosso trabalho, então... Depois do expediente. Tipo assim. É, tem três crias ainda e... É... Vamos devagarzinho, né? Mas é assim, né, gente? Às vezes pra gente fazer as coisas da gente é assim. É mais sofrido, é mais demorado. Mas ele consegue. E eu queria muito que vocês me falassem o que vocês acharam, minha gente. Aí nos comentários se vocês gostaram. Talvez algumas pessoas não vão gostar, mas eu acho que a maioria vai gostar sim. Ficou... Ficou bem... Bem bacana. E, gente, isso aqui não é pra vender bebida, tá? As pessoas aí perguntaram aí, gente. Isso aqui não. É só pra lazer da gente, tá? Pra receber os amigos. Com as cadeirinhas ali. Ah, é, né? Agora falta a gente comprar umas cadeirinhas, né, nossa? Vamos aí já buscar. Pra... Pra poder ficar aí legalzinho aí na frente. Mas depois eu mostro pra vocês também. Me contem, tá? Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns, coração. Você fez um bom trabalho. Muito bom trabalho. Bom trabalho, né? E aí? Vai falar pro pessoal que tá pegando em comenta? É, pessoal. É isso aí. Se vocês quiserem fazer um barzinho desses vocês aí... Tô pegando não. Porque esse demônio que foi aqui, né? Coração quer não, gente. Mas é, vai tá travado. É. Mas é isso aí. A gente faz isso aí. Pros amigos aí, se precisar aí, também. Precisar de uma força, um projetinho. É, bom. Vai falando aí a pouco a filha de avi que tá lá na porta aí. Eu quero mesmo dar conta. Mas... Muito bom coração, parabéns. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. E agora é só encher. Encher não, que eu não vou colocar muita coisa aqui não. Só um gostãozinhos aqui. Tem nada. O freezer tá cheio. Cheio de espaço, né? Cheio de espaço. Depois eu vou soltar mais uns vídeos aqui pra vocês. Que eu fiz aqui enquanto a gente tava fazendo uma coisa, tava fazendo outra. Aí gravando uma coisa, gravando outra coisa. Mas depois vai sair mais outros vídeos aí. E ainda tem um outro projetinho daqui do mesmo ainda. É, aguarde. É. Né? Aguarde, gente. O pequenininho mais tem, que é pra dar aquela complementada no barzinho. Então tá. Aguarda, minha gente. Obrigada a vocês aí pelo carinho, tá bom, gente? Por torcer pelas conquistas aí da gente. Por menor que seja. São todas especiais. E eu sei que vocês torcem. Então eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada também a você que assiste os anúncios. Salmas! Muito obrigada. Viu, gente? Se você não sabe, nós ganhamos aí. Não só eu. Todo mundo que cria conteúdos aqui no YouTube ganha, gente. Um pouquinho, tá? É pouquinho, mas de grão em grão, né? A galinha enche o papo de ter que é ditado. Então a gente ganha sim com as propagandas. E a gente pede pra você, se você tem um pouquinho de paciência aí, não pula as propagandas, entendeu? Isso aqui é como um programa de televisão. A televisão não precisa das propagandas para sobreviver. Então é por isso que nós também colocamos aqui as propagandas aí. E eu peço a ajuda de vocês. E já agradeço. Beijo pra vocês. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu... E até a próxima. Um grande abraço. E até. E com leu de todo mundo. Tchau, gente. E aí 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 E aí